A fim de promover o fortalecimento de organizações econômicas da agricultura familiar, o Programa Nacional de Fomento e Fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo Solidário da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Cooperaf, abre edital para a seleção de mil empreendimentos interessados em ter atendimento pelo programa Ater Mais Gestão, de 2016 a 2018. Podem participar do edital, cooperativas e associações portadoras de DAP jurídica. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de janeiro de 2016 pelos correios ou pelo e-mail editalmaisgestão.gov.br Saiba mais em www.mda.gov.br